E agora nós vamos fazer o mingau! E o que nós vamos precisar para fazer o mingau, Tia Mãe? Nós vamos precisar um copo ou uma xícara de leite. Tia Maiara, vamos colocar aqui... Quem gosta de leite? E da onde vem o leite, Tia Mãe? Da vaca! Isso mesmo! Uma colher de maizena. E tem que misturar, Tia Mãe? E agora nós vamos misturar bem, Tia Maiara, para não empelotar. Vamos misturar. Olha lá! Até sumir, misturar tudo. Muito bem, Tia Mãe! Misturou! Agora nós vamos colocar uma colher de açúcar. Isso! Mistura! E por último, uma colher de chocolate em pó! Ai, que delícia! Vai ficar muito gostoso o nosso mingau! Vai mesmo, Tia Maiara! Olha, e vamos misturar bem. Isso mesmo! Mistura, mistura. E depois, Tia Maiara, que misturou bem? Depois é só levar no fogo. Com a ajuda da mamãe, crianças. A mamãe vai ajudar a mexer no fogo. E depois o nosso mingau vai estar pronto. Vamos tirar uma foto, Tia Maiara? Vamos! X! 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 X!